BASTIDORES DA COPPA EXCLUSIVO COM RICARDO CETION O Brasil e também os EMAES estão aqui mostrando um dos lados mais interessantes Todos esses pontos vermelhos, enquanto o jogo continua Todos os pontos vermelhos são exatamente assentos vazios Enquanto que se você olhar ali, os amarelos aqui são os equatorianos, ou seja, lotado Além disso, a gente pode falar que encontramos sim aqui israelenses A imprensa israelense está aqui e nós podemos dizer que essa Copa não vai ter necessidade de ar-condicionado Estamos com 24 graus e sem dúvida alguma a gente vai voltar cada vez mais aqui do Mundial do Catar A Revista Brasil e o Zemayesh Um grande abraço, salam aleikum